Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou bem e bom guys, hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal sobre o CS2 que vai ser um vídeo que a gente vai comentar sobre como você pode treinar sua mira e ficar igual um pro player. Finalmente, exclusivamente, liberou os servidores da comunidade. Pra quem não sabe o que é servidores da comunidade, são onde que você pode treinar com outras pessoas. Você pode, no mesmo jeito que você vem aqui em jogar e coloca um mata-mata da vida, Existem servidores especiais somente pra você fazer um treino, que é um dos servidores mais otimizados, com os comandos mais próprios. O mata-mata, hoje em dia, é hábito você treinar porque o CS2 está no TIC 128, então é tranquilo você treinar o CS2 no mata-mata. Ok, é a mesma coisa, mas só que quando você joga nos servidores da comunidade, que ele não é tão explícito assim, você melhora o desempenho de você dentro do CS2, mano. Essa é a realidade. Eu estou jogando muito o CS2 e estou extremamente viciado. Atualmente, a gente está com quase 19 mil pontos e top 151, cara. Você está maluco? Dos amigos, eu estou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, em quinto lugar dos meus amigos. E lembrando, mano, que outra coisa, os meus amigos são muitos bons. Eu tenho muitos amigos e muitos amigos meus são até pro players, velho. Então, eu estou jogando o jogo daquele modo dele que tem que ser jogado. E lembrando que eu vou fazer um vídeo aqui no canal explicando vocês, dando dicas para melhorar o desempenho dentro do jogo. Se você quiser pegar a manha mesmo, mano, você vem comigo, se inscreve nesse canal. E muito em breve você vai pegar vários conteúdos aí exclusivamente exclusivos, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar de enrolação. Vou clicar aqui em jogar. E depois que você clica em jogar, você vai navegar, é, navegador de servidores da comunidade, tá bom? Só que aí, guys, você vai ver que vai abrir uma outra guia fora do seu CS2, tá bom? Internet, favorito, outra guia da Steam, tá bom? Você clica aqui em pesquisar, ó. Primeiro você vai selecionar o jogo, né? Que é o Counter Strike 2. Seleciona um jogo, você clica em pesquisar. E aqui, ó, pode estar a latência. Você clica aqui na latência, ó, para melhorar. 13, 13, 15, 15 é melhor. A latência é mais baixa, então é servidores brasileiros, tá bom? É muito importante que você avalie também, ó, aqui, ó, o que que é isso, o que que tá escrito nos nomes dos servidores. Se é DM, se é Retake, se é não sei o que lá. Vamos ver aqui, ó, Padre Kelmo, Refresh, Refreg, vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. A WP Only, tá vendo aqui, ó, só a WP. O mapa é a WP Minecraft Crash, tá vendo? Tem vários mapas, rapaziada. Tipo, eu gosto aqui, ó, do FFE, DM. Eu gosto muito desses, é, servidores. Então, o que que você faz, mano? Você clica nele aqui, ó. É, galera, não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites para abrir caixa. Aí, agora, ele tá dando caixas totalmente de graça só para você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E, além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito. Você pode depositar TVA skins, PIX, entre outros métodos de depósito. O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas joga com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com uma moeda do site, que você tem caixas exclusivas para abrir também totalmente de graça. Então, não perde tempo e vem abrir caixas aqui no K-Drop. Tá? Não. Você clica no botão direito e adicionar aos favoritos. Aí, você vem aqui nos favoritos. Eu já tenho alguns servidores favoritos que eu gosto. Já tem salvo dentro do meu sistema do CS2 e do CSGO. E você pode entrar, galera. Esse aqui é um deles que eu jogava muito. O Armup. O Armup é um dos servidores mais conhecidos atualmente, tá, guys? Eu vou até entrar num aqui, porque eu quero entrar no Armup, que o Armup tem menos pessoas. Tá vendo? 12 pessoas lá, tem 76, tá um pouquinho menor. Mas não tem problema, tá? Vou clicar em conectar. E aí, você pode voltar para o seu CSGO, mano. Que já vai estar carregando a partida, certo? É muito simples, mano. O que eu recomendo quando você for treinar é colocar o volume no zero, porque você treina de uma forma um pouco melhor. Aqui não tem ninguém, guys. Oxi. Aqui não tem ninguém. Aqui tem uns bots para treinar, mano. Que beleza. Aqui a gente está jogando só com bot, mano. Mas aí, guys, o que acontece? Aqui você tem um servidor hábito a você treinar, aberto para você treinar. Você tem mais liberdade de treino. E com isso, mano, você vai conseguir desembolar mais a sua gameplay. Aqui a gente está só com bot. Mentira. Entrou um cara ali. Entrou um cara ali. Tá vendo? Cara, hein? Olha que legal, mano. Aqui agora parece que não tem a base TR, velho. Isso é legal, mano. Tá vendo? É isso que eu estou falando, velho. Você não vai conseguir um negócio desse jogando... Aqui, ó. Esse aqui é play, ó. Matei o player. Aqui não está trocando bem, não. Aí ele me matou, porque ele me pegou de costas, né? Mas vocês entenderam, guys? Porque, tipo assim, é de boa para você treinar, mano. Você vai treinar o CS2. E vai ficar muito bom se vocês adaptarem a prática de jogar DM, tá, guys? Vamos lá. Ó, aqui é um... Olha, mano. E esse mapa aqui é bom mesmo, tá? Do arm up, porque é bem próximo às coisas. Isso é super válido, mano. Porque você vai fazer um treino mais agradável. E aqui a gente está jogando com bot, mas tem players também, tá bom? E aí você que decide. Se você quiser jogar com bot e não fazer diferença... Ó, o cara matou umas três vezes. E como vocês podem ver, mano, tem umas coisas legais aqui, mano. Porque você pode, tipo assim, estar jogando numa negócio mais fechadas. Não tem muitas áreas para você fazer bagunça, velho. Mas resumido, galera. Ó, aqui eu acho que vocês entenderam um pouco, né? Tem alguns bots. Vou dar um desconect aqui e vou tentar entrar em um servidor com mais players, tá bom? Para mostrar para vocês que é de bem tranquilinho. Vamos lá. Vou entrar nesse FF Play, FFDM aqui. Vou clicar em conectar. Olha que interessante, rapaziada. Um tanto de gente que está jogando, tá bom? Um tanto de gente que está treinando. Um tanto de cara que às vezes você está tomando bala para ele. E ele só simplesmente está treinando a gameplay dele, mano. E normal isso, tá, galera? Esse aqui eu acho que é mais aberto, galera. Não sei como é que funciona. Você pode treinar, rapaziada. Eu gosto de treinar, velho. Antes da sua gameplay, antes de você começar a sua partida. Eu acho super válido, tá, galera? Se você treina aí, ó. Daqui a pouco você está dando bala em geral, mano. Dando bala em geral porque você está treinando. Você está fazendo um processo. Quando os pros vão jogar, eles treinam. Eles jogam treinando, tá? Então isso é super importante de você estar fazendo. Outra coisa. Eu vou ensinar para vocês em caso de alguns servidores novos de DM. O que você está precisando fazer? Como que você vai para... O que você faz para pegar as armas, né? Você clica aqui no Y, né? Para falar com todos os jogadores. Escreve GUNS. Que são armas em inglês, tá bom? E aqui tem AK, M4, Galil, Famas, MP9, Mac10, Scout, AWP. Você quer AWP? Digita AWP. E você vai nascer... Ah, não. Aqui no caso da AWP é o sistema de VIP. Só pode VIP, né? Mas vamos lá, assim, ó. De novo, exclamação. Vamos dar uma exposição aqui. AK. Vamos pegar uma Kzinha. Já peguei AK. Tá vendo, galera? É muito simples, mano. Não tem muito o que você fazer. Não tem muito o que você errar. Acho que você vai pegar bem fácil isso aí, mano. Não tem muito erro. E aí, guys? Você vai treinando, mano. O interessante é isso. Você vai treinando o jogo. Vai ficando bom. Vai habilitando. Vai aprendendo tudo o que você tem que aprender. Movimentação. Tem muita gente que acha bobagem disso. Mas não, mano. Não é bobagem. Nem um pouco de bobagem. Porque você aprende muita coisa, mano. Muita coisa mesmo, velho. Você melhora seu spray. Você melhora em todas as áreas do CS2. O que você quiser também, né, mano? Olha, ó. Mano, eu já sei... O meu spray melhorou muito a partir do momento que eu comecei a treinar. E depois que eu comecei a jogar muito, aí eu comecei a ficar bom. Tipo, tap. Tap, mano. Eu não dava tap, tá ligado? Agora eu já sei, tipo, dar um step a mais por causa dos treinos nos servidores. E antes eu não dava porque eu tinha medo. É isso aí, galera. Ó, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Bom, guys. E se te ajudou, mano, deixa o gostei e se inscreve no canal. Pra ajudar o DNX daqui também. Esse vídeo aqui foi mais pra mostrar pra vocês que é muito top a experiência de você aprender a jogar assim, dessa forma. E é isso aí, guys. Espero mesmo que você tenha gostado. Ver vocês no próximo vídeo. Valeu. Fala.